Olá, tudo bem? Aqui o professor Aslan Jones e vamos ter mais uma aula para você aprender muito. Olha só o assunto que eu venho trazendo hoje para você. Inteligência, dedicação e motivação. Inteligente você é, mas eu vou explicar com mais detalhes aqui também. Dedicação, que é isso? Eu preciso ter dedicação? Claro, todo mundo precisa se dedicar. E para tudo isso acontecer, por exemplo, a inteligência e também a dedicação, o ser humano vai precisar da motivação. O ser humano pode ser muito inteligente, mas se ele não for motivado, ele não vai colocar isso em prática. Por isso que é muito bom sempre estar motivado para qualquer coisa, principalmente para crescimento pessoal e profissional. Ok? Então vamos lá que eu tenho muita coisa para explicar aqui para você, porque essa aqui vai ser a parte 1. Aí depois eu vou estar explicando a parte 2, tá? De inteligência, dedicação e motivação. Inteligência tem sido definida popularmente e ao longo da história de muitas formas diferentes, como por exemplo, termos da capacidade da lógica, abstração, memorização, compreensão, autoconhecimento, comunicação, aprendizagem, controle emocional, planejamento e também resolução de problemas. Isso daqui ao longo do tempo. Só que, se a gente for analisar a parte da inteligência, o que é inteligência? A inteligência tem vários fatores que a gente precisa prestar bem atenção, ok? Para fazer de forma correta. Como por exemplo, sempre tem aquela pessoa, quando você começa a estudar, aí você aprende algo e aquela pessoa fala, ah, você é muito inteligente, ok? Nossa, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo, você é inteligente. E você simplesmente ouve ou às vezes fala, não, tipo, eu sou dedicado, eu sou motivado. Então, essa é a base, tá? Eu quero a minha inteligência, porque é fato. Inteligência todo mundo quer ter, só que tem uma coisa, ninguém paga o preço para ir atrás da inteligência, né? Para correr atrás dela. Não, simplesmente quer ser inteligente. Mas inteligência não é só assim que vai obter. Capacidade de lógica. Vamos analisar isso. Eu falo de mim, dá um exemplo aqui que eu posso citar. Eu não tinha uma capacidade de lógica, né? Tipo, pensamento de autocontrole, essas coisas. Depois, eu adquiri. Mas por quê? Porque eu estudei bastante, eu corri atrás do conhecimento. E, consequentemente, a minha capacidade de lógica, ela melhorou drasticamente. Então, claro, eu consegui, mas fazendo o quê? Estudando, pesquisando, buscando atrás do objetivo que eu queria alcançar. Ok? Então, o que eu estou passando aqui para você é exatamente isso. O que você pode, você consegue. E, no final, você vai falar assim para mim. Eu fiz, eu consegui. Dentro da psicologia, vários enfoques distintos já foram adotados para definir a inteligência humana. A psicometria é a metodologia mais utilizada e também usada e a mais conhecida do público geral. Além de ser a mais pesquisada e também amplamente usada. Conforme a definição que se toma, a inteligência pode ser considerada um dos aspectos da linguagem ou um traço de personalidade. Ok? Mas tudo isso só vai funcionar se tiver motivação. Pode ser um traço, claro, da linguagem ou da personalidade? Sim, porque vai de cada pessoa. Se a pessoa realmente ela quiser, ela pode correr atrás. Aí tem gente que fala assim. Ah, eu leio aquilo, eu não consigo entender. Eu assisto, eu não consigo entender. Agora, vamos analisar. Mas você lê, você revisa, você pratica, você revê. Dá mais outra olhada. Você corre atrás, você faz pesquisa. Aí a pessoa vai falar assim. Não, eu não faço isso. Eu simplesmente leio uma vez, não entendo. Então, não leio mais. O objetivo é realmente se dedicar ao assunto que você está estudando, aprender e colocar em prática. Para mim, não tem inteligência melhor que essa, ok? De você, por exemplo, fazer pesquisas, aprender muito e muito e muito e colocar em prática. E consequentemente, o crescimento profissional vem à tona. Então, escuta o que eu estou falando aqui, tá? Vamos lá. Continuando para a gente entender mais sobre a inteligência aqui. A inteligência compreende ações de obtenção de dados associados à análise para a sua compreensão. Isso mesmo. Como eu tinha acabado de falar. Se você pega um texto, se você está lendo ali uma pequena história e você não entendeu nada. Então, não teve uma compreensão. No caso, na sua mente, não teve lógica, ok? Por quê? Às vezes, tá? Às vezes, você não tem essa prática de leitura, de entendimento para fazer aquela interpretação. E aí, o que você vai fazer? Você vai pesquisar mais. Você vai estudar mais. Você vai reler aquilo que você já estava fazendo para a sua capacidade lógica, ela aumentar. E consequentemente, a sua compreensão, você vai ver que vai ficar muito mais clara sobre o entendimento de qualquer coisa que você queira realmente aprender. A análise transforma os dados em cenário compreensível para o entendimento do passado, do presente e para a perspectiva de como tende a se configurar o futuro. Primeiramente, vamos analisar uma coisa, tá? Para a inteligência. Você fala que não é inteligente? Aí, você dá uma olhada para trás, você vê o seu passado. Então, quer dizer que você tem memória, você tem lógica. Você analisa o presente. O que você está fazendo? Ah, estou correndo atrás. E o futuro? O que você vê nesse futuro? O futuro é seu. O que você vê nele? Então, você já começa a utilizar a lógica, você já começa a utilizar a dedicação, porque você já está aqui, é claro. E, consequentemente, se motivar cada vez mais para alcançar esses objetivos. A inteligência trata, fundamentalmente, da produção de conhecimentos com objetivo, tá? Bem específico de auxiliar o usuário a tomar decisões de maneira mais fundamentada. É claro. Por quê? Vamos analisar, sim. Inteligência. Você vai planejar. Planejar o quê? Planejar o que você vai estudar. Você vai planejar o que você vai executar. Você vai planejar o que pode dar de errado, o que pode dar certo. E, para tudo, você vai ter uma resposta. Mas, para isso, você está fazendo antes. Depois, você vai analisar o futuro. Aí, vai vir aquela pessoa dizendo que você é inteligente, porque você consegue resolver tudo, porque você tem muitos conhecimentos. Olha só a ideia. A inteligência é o quê? A inteligência é a somatória de conhecimentos, de habilidades, de atitudes e também de motivações. E, para você ser inteligente, siga esses passos. Você vai buscar a sua inteligência. Você vai encontrar a inteligência que está dentro de você. Mas, fazendo o quê? Fazendo análise, fazendo planejamento, realmente, para alcançar os seus objetivos. A inteligência faz uso de instrumentos de obtenção e de análise de dados disponíveis nas diversas áreas do conhecimento. Além disso, realizações de busca de dados, com uso de técnicas especializadas, desenvolvidas por meio de treinamentos bem específicos. A ideia é o quê? A ideia é o quê com esses treinamentos? A ideia é obter conhecimento. É claro, se você tem um treinamento específico para você melhorar a sua memória, melhorar a sua compreensão, é claro que vai ajudar você. Treinamentos motivacionais são muito, muito interessantes, para ajudar o ser humano, para ajudar no desenvolvimento, na capacidade. Palestras, eu indico muito, palestras motivacionais. Pode ter certeza, é só ajuda pura para você ter crescimento, para você, olha só, alcançar mais ainda os seus objetivos. A inteligência tem sido ainda o desafio de tratar os dados obtidos, atribuir credibilidade e obter um significado de seu conjunto, ou digamos, de tudo que você está fazendo. Esse processo requer treinamento e utilização de técnicas de diversas áreas do conhecimento. Olha só, o que é a inteligência? Obter conhecimento. Para você melhorar a sua inteligência, você vai fazer isso aqui, obter conhecimento. É o que você está fazendo aqui, obtendo muito mais conhecimento. Na verdade, essa aula aqui é para te dar dicas, porque não tem como, por exemplo, fazer uma aula e depois dessa aula você sair inteligente. Essa aula é para realmente te guiar, para realmente te falar, falar que você consegue, que você vai conseguir e que a gente quer ver esse resultado. Mas para isso, vamos deixar bem claro aqui, mas para isso, você vai precisar se dedicar mais, correr atrás de mais conhecimentos. Ok? Então, é o que eu tenho para te falar aqui. Agora, vamos falar um pouco sobre dedicação, para você entender o que é dedicação. Olha só, é afeto profundo, devoltamento, veneração, espírito de sacrifício e também consagração. Por que? Uma pessoa dedicada, ela faz o que? Ela tem o espírito de sacrifício, ela corre atrás. É uma pessoa que quer obter conhecimento, ela é dedicada, é motivada. Uma pessoa dedicada, motivada, pode ter certeza que ninguém vai segurar essa pessoa, porque ela vai obter muito mais conhecimento e muita evolução. A dedicação é a capacidade de se entregar à realização de um objetivo. A realização de um sonho depende da dedicação, correr atrás, planejar e também colocar em prática, para alcançar esses objetivos. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, esperando a sorte chegar. Mas toda mágica é ilusão. Se não houver dedicação, é claro que não vai haver o objetivo alcançado. Olha só, vamos lá. Tem muita gente esperando a sorte chegar. Esperando que faça algo, que esse algo já coloque essa pessoa em um cargo melhor dentro da empresa. Em um salário extraordinário. Mas se não houver dedicação para isso acontecer, é claro que vai ficar só na ilusão, ok? Bem na ilusão. E outra, as pessoas que não estão obtendo conhecimento igual a você, é claro, elas vão te perguntar o que você fez para você alcançar esses objetivos aí que você já está alcançando. Mas você vai ver muitas pessoas fazendo isso para você, fazendo isso com você, fazendo perguntas para você. O que você fez? Como você fez? A mim explica. Ah, eu quero saber o segredo. O segredo vai estar na onde? Conhecimento, na habilidade e também na atitude. A inteligência vai precisar dessas três fases aí, né? Que é a ferramenta chave. Ouve, ok? O que eu tenho aqui para falar, guarda e coloca em prática. Se entregar de corpo e alma aquilo que faz, fazer e realizar com prazer, com satisfação, até concluir, para se ter dedicação, é necessário gostar muito do que faz, para se ter o prazer em repeti-lo sempre. Tem uma lógica aqui que eu quero deixar também bem claro. Quando você faz algo que gosta, você quer repetir várias vezes. Mas, vamos analisar o mercado hoje. Digamos que, vou citar, digamos que eu gosto de trabalhar na área de contabilidade. E essa área, ela não está contratando, ok? Agora, eu vi que está contratando logística, auxiliar administrativo, qualidade, enfim. Eu tenho que aprender também a pegar gosto. Eu tenho que usar a dedicação para me adaptar ao mercado, ok? Eu tenho que fazer essa adaptação ao mercado. Eu não posso também ficar esperando a sorte chegar uma mágica. Não vai ter essa mágica. Vai ter a dedicação do profissional, da pessoa, em realmente conseguir. Mas, para isso, tem que analisar sim o mercado. É claro, todo mundo vai gostar de fazer o que gosta, o que ama e vai repetir várias vezes. Quem não gosta do que faz, acaba fazendo apenas por obrigação. E não haverá o encanto de algo bem feito. Todo ato de destruição é feito com ódio, desprezo e desinteresse. Todo ato de criação é feito com amor. Claro, vamos fazer assim. Eu mesmo, eu gostava de uma área, só que não estava contratando. Então, eu tive que me adaptar ao mercado e começar a gostar. O que eu estou falando aqui, nessa tela, que está escrito aqui nessa tela, é que é assim. Se você entra em uma área ou procura aquela área, que é uma área que o mercado está contratando, você vai fazer o quê? Você vai começar a pegar essa área, você vai colocar um pouco ela na sua vida. Você vai pensar em crescimento naquela área, para você pegar gosto, para você começar a gostar. Se não, você vai fazer aquilo com desprezo, com ódio. Você tem que se adaptar ao mercado, como o mercado está e para qual área está contratando. E começar a pegar gosto, estudando muito. Agora, se você for fazer aquilo só por fazer, é claro que vai ter um desprezo da sua parte com o mercado. Entendeu o que eu quis dizer? São dicas essenciais. Começa a pegar gosto, aprender mais sobre aquela área, pesquisar mais. É desse jeito que você vai ter esse crescimento. Aqui, a minha dica de estudo para você, leia e pesquise sempre que puder. Tudo que você aprendeu, que você estudou, que você ouviu aqui nessa aula. Claro, vai ajudar muito, por quê? Assim você vai obter mais conhecimento. Você vai melhorar a sua habilidade e também a sua atitude. Uma lógica boa para você fazer uma pesquisa seria sobre motivação. Se eu não sou inteligente, mas pelo menos eu sou motivado. E vou alcançar meus objetivos com a minha motivação. Pensa dessa forma. Você vai ter só crescimento. Então, eu vou ficando por aqui. Já vou terminando essa aula. E eu te vejo na próxima aula para a gente dar continuidade a esse assunto. Um forte abraço e até mais. Um forte abraço e até mais.